Na sala de aula, os estudantes já estão aprendendo o beabá das mudanças. Maíra ainda não sabe como irá escrever as palavras, se na ortografia nova ou na antiga. Por enquanto, ela vai esperar para ver como é que fica. Eu, pessoalmente, vou usar a antiga, por enquanto. Alguns, os essenciais, talvez seja até mais fácil agora a gente pôr no vestibular, por pontos, mas dificulta, você não sabe qual que pode usar, qual que não pode. Por ser facultativo, você vai ficar em dúvida na hora de fazer. E por hábito, a antiga já facilita, é mais fácil. Mas as mudanças já começam a causar preocupação, mesmo que nas brincadeiras das meninas. Nossa colega que tem o apelido de linguiça, agora ela vai ser a linguiça. A preocupação dos estudantes é de que forma vão escrever, ainda mais que estão numa época pré-vestibular, quando precisam se sair bem na prova para conseguir entrar em uma boa faculdade. A gente vai fazer prova esse final de ano, ano que vem, e tem umas questões como como você vai acentuar. E quando chegar no vestibular, você vai esquecer tudo o que você aprendeu até hoje para você ter que aprender essas novas leis. Vai ser um pouco complicado, porque só até 2012. Então, como você vai fazer no final do ano que é facultativo você escrever? Se você vai escrever nas novas leis, ou se você vai escrever antigamente. Está causando muito problema o caso do IFEM, que algumas palavras vão ser retiradas do IFEM, e ainda está para ver como vai ser isso, porque essa nova regra deixou alguns furos que vão ter que ser adequados aqui no Brasil mesmo. O professor desta escola já iniciou a implantação da nova ortografia na sala de aula, mas ainda não vai cobrar uma escrita certa. Por enquanto, ele vai aceitar tanto uma quanto outra forma. Nenhuma prova não cobro. Os que escreverem na nova ortografia, está válido. Se não escrever, também está válido. O vestibular também não vai cobrar essa nova ortografia esse ano. Talvez, para o ano que vem, eles passem a cobrar. O professor Ramiro Canedo também vai ter que se adaptar às novas regras. Mas, aposentado depois de 33 anos de sala de aula, ele já passou por uma grande reforma ortográfica em 1971, e acredita não ter dificuldades com a nova escrita. Ele foi autor do livro Guia Prático para Quem Escreve, e agora já prepara uma segunda edição com todas as novas regras. O estudo dessa nova ortografia, ou o interesse pelo estudo dessa nova ortografia, eu já tenho experiência, a partir do primeiro livro publicado desde 2004, eu já estava interessado mesmo em seguir, em observar, em estudar a possibilidade de uma nova reforma. Isto por quê? Porque essa reforma, que foi assinada dia 29, último, pelo presidente da República, já devia ter sido assinada em 1994. Por que tanto tempo? Exatamente porque nem todos os países estavam animados a aceitar todos os padrões, todas as mudanças, principalmente Portugal. Na nova regra, o trema será excluído, como, por exemplo, nas palavras tranquilo ou frequência. Algumas palavras vão perder o acento, como ideia e jiboia, ou ainda, vou e enjoo. Já o hífen, aquele tracinho que separa as palavras, também vai sumir nas palavras em que o segundo elemento começa com S ou R. Outra novidade é a incorporação das letras K, W e Y em nosso alfabeto. Quem quiser ter a certeza das novas regras e não errar na hora de escrever, já pode encontrar nas livrarias da cidade os dicionários já com toda a reforma ortográfica, que começa a valer a partir do ano que vem. Temos já dois dicionários com um acordo ortográfico já atualizado aqui na loja. E as próximas edições também já devem chegar? Com certeza, os outros dicionários que não aderiram ainda já devem estar com as novas edições, as gramáticas também, para poderem entrar nesse processo.